Salve, salve, tropa! E aí, tudo sobre tranquilo? Estamos aqui para mais um Reaction! E mais uma música do César MC pedido por vocês, então comenta aí que vocês querem que a gente reaja. O que você botar? Pô, galera, reage aí a tal vídeo, pô, reage a tal música, reage a tal... A gente vai fazer a reação. A música de hoje é o perfil 60 lá, que a Pineapple faz esse perfil aí dos MCs, tem vários MCs. E é o perfil 60 do César MC, quem tem boca vai a Roma. E quem tem boca vai a Roma mesmo, cara. Caralho, que observação, caralho! É porque... Tá bom, então! O quê? A frase quem tem boca vai a Roma é porque se você... Não, muita gente diz que quem tem boca vai a Roma. A frase não é essa. É quem tem boca vai a, de vai a. Quem tem boca vai a Roma. Ah, mentira, que eu sempre aprendi errado. Tu achava que era vai a Roma? Não, pô, quem tem boca vai a Roma. Caraca! Caraca, é vaia? É, vaia de vaia, pô, sempre foi. Faz sentido, quem tem boca vai a Roma, porque deve ser aquela parte daquela época dos gladiadores, coliseus. Caralho, eu sempre achei que vai a Roma, porque tipo assim, tu tem boca, vai sair perguntando, tu chega lá. Não, pô. Caralho, eu sempre achei desde criança que era assim, mané. Quem tem boca vai a Roma. É, isso é verdade, caralho. É meio que essa parada, tá ligado? Tu mandou mesmo. Não, isso é verdade, quem tem boca vai a criticar. E a gente já tem os nossos primeiros rates. Pô, muito bom, mano. Comenta aí. A gente já tem os nossos primeiros rates. A gente queria agradecer todos os rates. Claro, que falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Mas falem de mim. Depois eu vou até deixar um negócio aqui, ó, anotado pra você lembrar junto comigo. Caraca, década. Ah, verdade. Tá? Depois a gente vai assistir. O que que é? Fica atento aí. Eu mandei aqui um recadinho pra ele e se ligou, mas... Eu me liguei, eu me liguei. Vai ficar pro próximo react quando vocês descobrirem aí. Tu vai ver só. Vamos lá. Ah, já pediu pra galera se inscrever. Se inscreve, já pedi pra comentar aí o react que vocês quiserem. Mas, ó, se inscreve, deixa o like, porque isso ajuda muito o engajamento do nosso canal. E, pô, a gente agora que foi monetizado, tem aí o Seja Membro. Então, pô, tem benefícios exclusivos pra quem é assinante do nosso canal. Nós não ganhamos monetização, receita, a gente não gera receita, não ganha dinheiro com o react, porque tem direitos autorais, essas músicas e tudo mais. Então, tem o Seja Membro, você pode clicar lá, ser um assinante do LimasCast. Nós só não somos um canal de react. Fazemos entrevistas, soltamos cortes, fazemos lives, a juntada da semana e as entrevistas ao vivo também com os convidados. Então, você ganha benefício nisso tudo. Então, é isso. Simbora, vamos lá. É nóis. Deixa eu botar aqui. Vai lá, César. É contigo agora, hein? Perfil 60? É, já foram 59 MCs antes do... Ah. Salve, diretamente do Espírito Santo. César MC na voz. Queria dar meu salve pra todas as rodas culturais de rua. Todas as batalhas de freestyle espalhadas pelo Brasil, certo? Isso faz parte de mim. Muita luz. Mateus 5, 6. Provérbios 31, 9. Ele é paulista? César MC, do Morro do Quadro por Mundo. Não, 4, não. César MC. Acho que é o Espírito Santo. Matei vários na batalha, mas... Nunca falo de pote. Ganhei vários na batalha, mas... Nunca falo de pote. Do Morro do Quadro por Mundo roubando a cena. Em meio dos enquadros, oriundo imundo de quem merece algema. O tempo passa, é o mesmo problema. 400 anos que a savana sangra e meio aos risos das hienas. Então recolhe a linha que é minha chilena. Repara, compara que a mídia é mais cara que hoje relata. Não vive um problema. Então voltemos ao tema do início. Me desculpe qualquer dilema. Essa daqui eu fiz no hospício louco. E meia treta pra acabar com a resenha. A lesão que trouxe a causa de plumária da penha. Lenha. O verso é fogo nesses loucos sorrindo. Que querem se passar de ovelhas, mas tem sangue nos caninos. Não passaram batido, então nem brota da base. Feridas da escravidão já não se cura com gás. Inútil como opinião de quem não vive a fase. Guarde suas frases de efeito, pois eu sou o efeito da frase. Caraca! Eu vivi sempre pela fé, né? Somente com ela pra vencer. Então pode avisar lá que eu tô de pé, pois a morte me fez viver. Por isso eu vim pra quebrar tabu na margem. Contra as mídia que manipula essa reportagem. Viatura tá quase Uber, mas não é vantagem. Pois quando a pele é escura, mano, nada cancela a viagem. Ainda somos ilha, alvo e ira educação gorjeta. Um dia a bola perdida sempre acha a pele preta. Eita! Conheci dência, estranha essa treta. Aquilos de borracha apagou em storage. Quem nem teve caneta. Eita! Contra injustiça, minha alma é perra. Até que a própria justiça retorne à terra. Vincis, batalha, pois nasci na guerra. E quem tem boca vai a Roma. Quem tem bem, que vento seco. Pra que sume, define, vingila, reina, foi meu queime. Pra falar que daria um filme. Peço pra que sempre ilumine, então suprime. Esse fino véu, o inferno é tão visível. Então não me impeça de crer no céu. Fechamento só com a verdade. Então dane-se a política. Eu falo de humanidade. A luz não foge das trevas, por isso eu entro. O sistema é um monstro que se mata por tempo. E a ditadura, tipo a Diapéx. Silenciosa, vão dizer que é louco em cima. Até que seja desastrosa na prosa. O mundo é um zagueiro louco pra te ferir. Mas tipo um merda, todo copo e me recuso a cair. E é bem nova geração. Vinícius Júnior pra quietar. Não adianta entrar no rap se não sabe pra quietar. Se não sabe pra na track. Te peço pra essa quietar. Posta lírica engatilhada e já pronta pra te assermentes brilhantes. Vem de onde cês nem acredita. Vem dar o cheque no rap. Que bonita. Várias barreiras pra quem se dedica. Mas hoje o flow é Roberto Carlos e nem a barreira fica. Eu me sigo no carrinho, desabafando. Enquanto os verde e amarelo as ruas vão decorando. Até queria essa alegria de ver a copa chegando. Mas não dá pra pintar a rua que ainda tem sangue dos meus manos. Ah, difícil de recitar uma canção infantil. Impossível de negar. E na ciranda, cirandinha, sirene. Vem me enquadrar, me mandando dar meia volta. Sem ao menos me explicar. E eu naquela de vingar. Nesse plano suicida. De mandar o mundo com a fé. Papel, caneta e batida. Quer saber em meio ao caos o que ainda motiva. Me diz algo mais motivador do que não ter saída. Caralho. É, mano. Me diz algo mais motivador do que não ter saída. É, exatamente. É isso. Cara, que letrão. Pô, eu tô escutando muito César e Márcia. É, pareceu aqui o perfil do Choice. É, o do Choice. Cara, eu tô escutando, por causa desses reacts que vocês estão trazendo aqui pra gente, pedindo pra gente reagir. Eu tô escutando, eu tô consumindo muito César MC. E dá pra ver, obviamente, uma evolução, assim, porra, nele, assim, nas letras, mas eu acho que ele era muito mais, como é que eu vou dizer, nas letras passadas, um cara muito mais agressivo. Hoje ele tá muito mais, principalmente no último alvo dele, um cara muito mais pensativo. É. Hoje ele tá muito mais pensativo sobre as coisas. Eu acho que, é, ele traz, não que a letra dele tinha muito conteúdo, com muita porrada. Muita porrada. E hoje em dia é uma parada muito mais filosófica. É isso aí, é isso aí. Tipo assim, contestando tudo e todos, hoje. Exatamente. Hoje ele contesta tudo e todos, contesta a fé, ele fala sobre depressão. Cara, inclusive, a gente, a gente, eu acho que muitas pessoas vieram como haters aqui no nosso canal falar alguma coisa. Porque, obviamente, aí eu queria só dar uma explicação pra galera, a gente não assistiu os vídeos do César, do vídeo, do álbum dele, recente, numa ordem cronológica. É, a gente só foi assistindo. A gente foi assistindo a ESMO e, óbvio que tem umas ligações entre as músicas, principalmente, a ligação, eu não sei se é ligação perdida o nome, não sei qual é, que é logo depois, é o continue, o continue do Mortal Kombat, é ligações perdidas em que ele atende o telefone. E quem tá falando com ele ali é o público, cara, aquela cena do público falando com ele, e não é música, não é música. Por isso que a gente não assistiu, que não é uma música, a gente não, não, não sei se é... Ah, não assistiu. Tu não assistiu? Vou botar você pra assistir. Não é uma música. É uma parte em que ele tá falando e quem tá do outro lado lá realmente é o público. E, cara, é muito maneiro porque ele tá falando com ele, eu vou botar você pra assistir, mas ele tá falando e o público não tá ouvindo ele do outro lado, mano. É muito brabo. Então, realmente, hoje ele tá numa questão muito mais filosófica, até muito mais intrínseca. Quem é César de verdade? Qual é a minha posição no meio da sociedade? A cena tá desse jeito, mas eu nunca fui desse jeito. O que eu faço? Eu me adapto ou não? Por isso que ele tem a cena do final do Mortal Kombat, ele bota... Aí ele fala, pô, que ele fala assim, olha como é que eu tô me vestindo. Eu tô tentando me adaptar, mas... Muito foda. Aí ele fala, pô, mas não é bem, sabe? Não sei. Cara, que é muito bizarro, cara. Mortal Kombat pra mim entrou na lista das melhores, entendeu? E brá. Eu sou um cara eclético, eu não gosto só de... Eu tô sendo introduzido nessa parte de trap, de rap e tudo mais, através do Guilherme, que aí escuta muito mais do que eu. Eu sou da época da galera, do 509 barra E, do Racionais lá da antiga mesmo, Racionais iniciando. Eu sou dentro da... Inclusive... Eu não tenho em CDs. O Tupac, por exemplo, eu ouvia na década de 90. Então, assim, são minhas referências. O Eminem, quando começou... Eu tenho umas referências que hoje eu sou perdido da Asuman. Eu não tô na galera dos MCs de batalha e tal. Ele tá introduzindo essa parada, aos poucos lá, ele. E eu tô curtindo muito. Mas minha pegada, eu já escutei samba, já escutei várias coisas também. E é muita coisa, porque eu peguei essa influência de você, porque foi você que me deu os CDs. Então eu tenho lá, 509E, Facção Central, GOG. GOG. E eu tenho a Irracionais, MV Bill. Então é a pegada que eu... Que me introduziu no rap, sabotagem e tal. E hoje em dia... Quando eu escuto um love song, não é uma parada que me atrai. É, eu sei. Eu gosto de uma parada... Um boom bap, uma batida mais pesada, uma letra forte, com mensagem, marechal. É uma parada que eu gosto. Então, porra... Respeitei a nossa opinião também, né, pô? Exatamente. Até porque a gente tá aqui pra reagir. E a reação sendo contrária da de vocês, faz parte. Vocês chegam... E aí eu acho muito maneiro vocês botarem no comentário e falarem... Pô, galera, vocês não entenderam. Tem mó galera que botou... É, mano, porque quando tu chega assim... Pô, cara, tu entendeu. Ele tava falando dessa forma e tal. Isso. Aí eu acho bizarro. Eu acho maneirável. Agora quando o cara chega... Pô, vocês não gostaram dessa música? Vocês não entendem nada de rap. Aí o cara que chegou agora e o chamo El. Tá ligado? Pô, vai tomar no cu, irmão. E tem até uma menina que fala assim... Eu vou parar de seguir vocês porque... É... Busquem outra profissão. Aí eu só queria explicar... Eu expliquei pra menina. Eu falei... Isso aqui não é uma profissão. A gente trabalha. Isso aqui... É, na verdade, é a nossa... É a nossa possibilidade de poder estar conectado com pessoas. A gente também é um podcast. Entendeu? A gente não é só um canal de React. Lembrando que a gente... Antes de começar a gravar o React, a gente é um canal de podcast há um ano. Há um ano. Exatamente. Se você tá caindo de paraquedas aqui por causa do podcast... Do React, a gente também é um podcast. Mas a gente falou bastante... Temos quase 70 entrevistas aí. Isso aí, pô. Isso aí. Tá porque a gente tá chegando a 100 aí. Vai vir entrevistas mais por aí. Inclusive a gente tem entrevista sobre batalha de rima. Tem entrevista aqui com o MC. MT Free. O MT e a rapaziada aí. O HG e o Torment da Batalha de Leandro estiveram aqui, cara. É isso aí. Então, só procurar aí. Tamo junto. Então, seja membro, tá, galera? Pra ajudar o nosso canal. Pra manter isso aqui vivo. Porque o React, normalmente, não é monetizado. É verdade. Valeu, um abraço.